Oi gente, eu sou a Gleia e vamos reagir a mais um vídeo hoje no canal, né? Mais um vídeo de comida, gente. Esse vídeo é diferente, né? O que eu achei aqui, né? Já se até passou essa trend, gente. Já viralizou um tempinho já. Mas eu achei agora. Aqui é um vídeo, gente, de sanduíche de pimentão. Né? Diferente. Eu quero ver, né? Será que é bom? Quem sabe um dia eu faça pra provar. Então, bora reagir a esse vídeo. Estão prontos pro sanduíche mais bizarro que eu já vi na minha vida? Olha só. O que? Sanduíche de pimentão? A menina aqui, ela vai reagir, então, né? Essa amiga aqui, ó. Essa amiga aqui vai reagir. Né? Será que ela vai fazer? Vai pra comer, pra experimentar? Então vamos reagir, vamos reagir a esse vídeo. Será mesmo que isso vai dar certo? Temos aqui metade de um pimentão. Tirei as partezinhas brancas. Adorei o delineado. Adorei. E aí já vou começar meu sanduíche colocando um pouquinho de creme cheese. Ó, tô passando creme cheese aqui na primeira metade. Ai. Vou botar duas fatias de queijo. Aqui, ó. Botar um batinho assim. E mais duas de presunto. E eu segui montando o meu lanche, né? Comi ali um presunto. Até com o meu lanche encheu, né, gente? Quem nunca faz? Vocês não fazem isso. Para, né, gente? Tinha que eu não sou de ferro. Coloquei aquele tomatucho. Olha o tomatucho. Colucha roxa. O alfasucho. Porque se tem alface... O que é isso? Adorei. Adorei. É saudável, sim. Agora é só fechar. E bora cair de boca, gente, que eu já tava salivando. Cair de boca, amiga. Temos aqui o nosso sanduíche de pimentão. Agora, será que esse sanduíche de pimentão realmente é gostoso? Tá bom? Vamos descobrir. Vamos lá, amiga. E já na primeira mordida, gente, eu me apaixonei, como vocês podem ver, né? O adocicado de pimentão vermelho combina muito e a crocança com os outros ingredientes é surreal. E é isso, meus amores. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Será que é bom mesmo? Será que é bom? Eu vou um dia fazer. Vou um dia fazer. Adorei. É muito bom. Sério. Passou em casa com o pimentão vermelho. Vocês estão prontos para o sanduíche? Ainda tem dicas aqui, ó, no perfil deles, comentários, as dicas da madrinha, ó. Ó lá, meus afidelados. Pimentão amarelo ou pimentão vermelho são mais suaves e outra coisa. Pra não ficar arrotando ele, arrotando, né? O segredo é o pimentão fêmea. Tem isso também, gente. Fêmea, macho. Ah, escolha, escolha o que tem quatro bundinhas. Se eu olhar embaixo do pimentão tiver só três, é o pimentão macho. Então, eu tô no terceiro frame, ó. Senão você vai ficar arrotando. Se for macho, fica arrotando, né? Né? Se for macho, vai arrotando o dia todo, né? Tem o perfil dela aqui, gente. O perfil aqui dela, ó. Ela faz vídeo, né? Até já segui ela aqui, já. O perfil dela aqui, gente. Cadê, gente, o perfil? Aqui, ó. Aqui, ó. Tem mais vídeo aqui, gente. Ela faz vídeo de comida, né? Provando comida. Tem muita gente que tá fazendo vídeo assim, né? Conteúdo assim, né? Aqui, ó. Mais um desafio. Será que eu vou conseguir? Vamos começar? Miojo de ralapenho. Ralapenho? Ai, gente. É de pimenta. Miojo de pimenta, né? Ai, gente. Olha só que miojo maravilhosa. Tô prestando atenção na maquiagem. Olha esses cílios. Adorei. Coxinha. Coxinha. Muito bom. Tá amassando. Amassou, né? Amassou. Maçã. Maçã anzucha. Pão de mel. Pãozinho de mel. Muito bom, né? Pãozinho de mel. Uma delícia. Tá comendo. Laranja. Desafio, né? Desafio. Uma laranjinha. Gente, eu vou... Ignora os comentários, gente. Eu não gosto de ficar lendo comentários assim, não. Eu acho que... Cara, eu evito polêmicas, entendeu, gente? Evito polêmicas, militar demais, entendeu? Eu sou a pessoa... Meu canal aqui não é esse o nicho. É mais pra entretenimento. Não é assim, né? Não pra coisas polêmicas, entendeu? Churros. Churros, né? Há muito tempo que eu como churros. Mostra, há muito tempo. Chocolate. Ótimo. Chocolatinho. E fine? Fine. Gostoso, né? Amassou, filho. Amassou tudo. E conseguiu. Consegui cumprir esse desafio. Se você gostou, me curte e segue pra mais. Isso aí. Tchau. Mais um desafio. Eu tô te seguindo. Deixa eu ver aqui. Tem mais coisa. Tem muito vídeo aqui, ó, gente. De comida, gente. Deixa eu escolher um aqui. Esse aqui, ó. Cadê? Tudo que eu como em um dia check. É, meus amores. Comecei tomando ali um leitinho com café. Porque eu ia almoçar com a minha amiga. E eu precisava guardar espaço ali, né, meus amores. E olha o pratucho da madrinha, gente. Olha só que delícia. Era dia de feijoada. Então eu me acabei. Comi bastante torresmo que eu tava com vontade. E esse era o pratucho. As frutinhas, né, gente? O, né, pra digerir, né? A laranja, né? A coisinha. O pratucho, né? Segundo prato. Da repetição. Esse aí foi o segundo pratinho, ó. Com frutas. Que se tem fruta, é saudável. E eu fui ali comer a minha melancia. Não sei se vocês sabem, mas eu sou apaixonada por melancia. Ah, eu amo também. Adoro melancia. E é claro que não podia faltar aquela cocucha, senão vocês piram, né? Cocucha. Ai, gente. Que... Gente, isso aqui é tão épico. Eu te lembro se doemos, sabe? Sabe? Emuxa. É claro que não podia faltar aquele sorvetuxo, né, gente? À tarde eu pedi pra minha irmã deixar uma massa de pão pronta, né? Pra gente poder tomar aquele café azucho. Olha aí, gente. O pão bem fofinho. Fiz ele doce com leite condensado. A minha amiga Susca ali, ó. Barbarizando. E, gente, tava delicioso. E tem a receita dessa massa aqui no perfil, hein, gente? E a Susca aprovou. Vou fazer. Vou fazer. Nunca fiz, gente. Tenho uma vontade de fazer um pãozinho caseiro. Nunca fiz. Pra contar, eu peguei ali o meu pratinho com franguinho cozido, arroz, feijão e cenoura com batata, que tava divino. Tudo que eu como em um tia-check. Tanto pesada a janta não, né? Acho que não, né? Esse é o perfil da Michelle. Michelle Farias. Aí tem aqui, ó, o perfil profissional dela, aqui, ó. O perfil profissional, ó. Arrasou, olha. Arrasou. Adorei. Adorei. E esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal, o que vocês querem que eu reaja. Eu vou reagir, tá bom? Comentem aqui, gente. Vamos engajar esse canal. Vamos engajar esse canal pra gente crescer, né? Descer. E vamos chegar aí. Vamos esse ano monetizar esse canal, né? Então vamos ajudar aí, gente. Vamos ajudar aí, tá bom? E até o próximo vídeo, gente. Beijo! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.